Três atores, uma história para contar, o palco, uma casa, o público, a família e seus convidados. O grupo de teatro 2 mais 1 gostou desde logo desta ideia, apresentar uma peça num espaço pouco convencional. Ana Cristina Oliveira criou o guião a partir dos diferentes cenários que se podem encontrar numa casa de família. A partir da cozinha eu fiz o guião, o coração da casa. Depois há uma espécie de percurso, há o quarto dos pais, que geralmente é o quarto dos segredos, há sempre uma porta fechada, não se sabe bem o que é que existe para além da porta fechada. Depois há o lugar da evasão, que é o lugar do adolescente. E há o lugar da comunidade, que é a sala, que é onde se recebem também os amigos e onde se fica até mais tarde a conversar. Casa de Família marca a estreia do Teatro Municipal de Faro em produções do género. Se não vai ao teatro, o teatro vai até si. É um pouco o lema da iniciativa, esclarece o programador João Carrolo. É sempre um risco que se corre quando pedimos a alguém para abrir aquele espaço, que é o seu espaço íntimo, no fundo. No entanto, achamos que o projeto é aliciante o suficiente para conseguirmos ter um número substancial de famílias que queiram de facto isto, ter uma noite diferente para a qual podem convidar mais gente e ter artistas em sua casa a apresentar um espetáculo. As companhias envolvidas no projeto são quatro. Vamos ter o Grupo Teatro 2 mais 1, o Teatrito, a Associação Arquente e ainda a Associação Lama. Com linhas de trabalho muito distintas, o que também achamos que é interessante, porque no fundo mostra um bocadinho daquilo que é feito em faro. E podemos depois também adequar um bocadinho melhor o tipo de espetáculo que cada uma destas companhias criou às famílias que vamos ter. Cada grupo leva o seu espetáculo a ser em três residências diferentes. Ao todo, serão 12 as casas de família a viver esta experiência.